Porque, gente, se você estudar mesmo, se você botar para ler, se você for estudar a Bíblia, você vira ateu na hora. Você vira, você vira. Toda cheia de contradições, não tem sentido uma coisa com a outra. Bom dia! Hoje são 2 de setembro de 2022, sexta-feira, Brasília, Distrito Federal Brasil. Esse é o terceiro vídeo da série. Terceiro vídeo. Estou fazendo uma pequena série comparando este romance de Machado de Assis com a Bíblia. E aqui, Memórias Póstumas de Brás Cubas, escrito em 1881 a 141 anos. Memórias Póstumas de Brás Cubas. E aqui, o terceiro vídeo. Vou também utilizar, para este vídeo, o livro de George Orwell. George Orwell. A Revolução dos Bichos. Aqui está. A Revolução dos Bichos. Este livro aqui, gente, fantástico, foi publicado em 1945. George Orwell nasceu na Índia e depois foi morar na Inglaterra e faleceu na Inglaterra. Este livro aqui é sensacional. A Revolução dos Bichos. George Orwell, neste livro aqui, critica a exploração do homem pelo homem. Só que ele faz uso de fábula. Ele usa os animais aqui, irracionais. Animais, animais irracionais, sofrendo bastante a exploração do homem. Esses animais irracionais, eles se reúnem e derrubam o sistema humano. Os animais irracionais revoltando-se contra o homem. A exploração humana. Um livro fantástico. Este livro aqui, eu já o li por quatro vezes. Quatro vezes. E veja uma coisa interessante. Veja aqui a Revista Veja. Desta semana. Revista Veja. Desta semana. Dia 17 de agosto de 2022. Edição 2802. Revista Veja. Revista Veja, repito. Desta semana. A Revista Veja, todas as semanas, ela traz na penúltima página. Aqui está. Na penúltima página da revista. Penúltima página. Antes da última, que é esta aqui. A última página sempre. Então, aqui na penúltima página, a Revista Veja. Toda semana. Verifique aí. E compre a Revista Veja. Agora, amanhã vai sair. Ela sai aos sábados. Procure aí em sua cidade a Revista Veja amanhã. Procure. Compre a Revista Veja. Ou então, apenas veja a penúltima página dela. E aqui está a penúltima página da Revista Veja. Ela traz a relação dos livros mais lidos, mais procurados. E aí ela traz duas colunas aqui, ó. A coluna, ó. Os mais vendidos, ó. Livros. E aqui a coluna, livros de ficção e livros de não ficção. O livro do George Orwell, A Revolução dos Bichos, é um livro de ficção. Ele faz um... Ele faz a criação dele, animais irracionais se revoltando contra a dominação do homem. Fantástico o livro. Então, aqui está, gente. Veja aí, Revista Veja. Todas as semanas. E aparece o quê? Este livro aqui, A Revolução dos Bichos. Sempre aqui, um dos mais vendidos ainda. Veja, este livro foi publicado em 1945. É isso? 1945. Há 70 anos. 70 anos. Este livro aqui foi publicado. E até hoje, na Revista Veja, ele aqui, nos livros de ficção, ele aqui está em quarto lugar. Veja a relação aí. Vou mostrar a você aí. Veja. Então, temos assim aí, ó. Veja. Em primeiro lugar, aí temos o livro, ó. Na coluna à esquerda, Os Mais Vendidos. Ficção. Temos aí o primeiro. É assim que acaba. Este livro aí, É assim que acaba, não li. Mas foi publicado em 2020. Há dois anos apenas. Este livro aí, que está em primeiro lugar. O mais vendido aí. É assim que acaba. Publicado em 2020. O outro aí, o segundo. Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. Publicado agora em 2019. Há três anos, apenas. O terceiro lugar aí, o livro, O Mais Vendido. A Hipótese do Amor. Publicado neste ano, 2022. Agora veja aí, o quarto lugar. O mais vendido. A Revolução dos Bichos. Que aqui está comigo. De George Wall. A Revolução dos Bichos. Em quarto lugar aí, O Mais Vendido. Não conheço aí os três vídeos acima aí do Revolução dos Bichos. Não conheço. Mas tenho certeza de que não chega, esses três aí, não chegam nem aos pés da primeira página do livro A Revolução dos Bichos. Fantástico aí, A Revolução dos Bichos. Veja aí. Publicado há 77 anos o livro. E até hoje, na revista Veja, aparece como o quarto mais vendido aí. Veja, o fantástico que este livro aqui é. George Orwell. A Revolução dos Bichos. Repito, já li por quatro vezes. Então, este livro aqui, ele aparecerá aí no vídeo. Os animais falando aqui. Certinho? Animais falando aqui. Fábulas com animais falando. Então, vamos lá ao vídeo. Leitor amigo, eis o terceiro vídeo da série. Domingo passado, 28 de agosto do fluente ano, Fábio de Oliveira Lima, em seu canal Ministério da Razão, fez a live Lindos Exemplos de Família da Bíblia, parte 2, com duração de uma hora e trinta minutos. Ouça, leitor, o que Fábio diz no início do vídeo. Todo livro dito religioso, ele vai refletir a cultura da época em que foi escrito. Isso é fato. Fábio diz assim, todo livro dito religioso, ele vai refletir a cultura da época em que foi escrito. Isso é fato. A partir daí, estou fazendo uma breve comparação do romance Memórias Póstumas de Brascubas, de Machado de Assis, com a Bíblia. O livro de Machado é genuinamente brasileiro. Nasceu aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, de 1881, portanto, há 141 anos. Por outro lado, a Bíblia não é um conjunto de livros brasileiro. Veja agora, leitor amado, outro ponto comum entre as duas obras. Você, leitor, tem, no mínimo, noção de que existem, no mundo da literatura, figuras de linguagem. Com certeza, você já ouviu alguém pronunciar metáfora, pleonasmo, hipérbole, elipse, zilgma, metonímia, prosopopeia, etc. Figuras de linguagem são um recurso utilizado pelos escritores para deixar o texto mais bonito. Veja um exemplo, leitor. Qual das duas orações acima é a mais bela? Com certeza, a oração da letra B, de bola. A expressão rios de lágrima deixou a frase mais bonita, não é mesmo? Pois fique sabendo, leitor, que rios de lágrima é uma figura de linguagem chamada hipérbole, que quer dizer exagero. Ninguém chora rios de lágrima. Isso é um exagero. Assim sendo, a hipérbole, o exagero, está nos romances e também na Bíblia. Para esse vídeo, vou trazer uma figura de linguagem que está presente no romance de Machado de Assis e também na Bíblia. A prosopopeia. Que diabo é isso, prosopopeia? Será que é uma irmã da centopeia? Não, leitor, não. Calma, leitor, calma. Muita calma nessa hora. A prosopopeia não é um animal. É uma figura de linguagem. Ela aparece num texto qualquer, quando o autor deseja atribuir a seres sem vida ou a animais irracionais, qualidades próprias do ser humano. Veja os exemplos, leitor querido. Na oração letra A temos, meu carro está feliz. Na oração B de bola temos, a cobra disse, você pisou sobre mim. Nas duas orações acima, existe a figura de linguagem chamada prosopopeia ou personificação. Em, meu carro está feliz, a prosopopeia está no adjetivo feliz. No fundo, não existe carro feliz. O carro é um ser sem vida. Logo, não sente felicidade. O que eu fiz? Ora, para o texto ficar bonito, eu atribuí ao carro uma qualidade própria do ser humano. A felicidade. Entendeu, leitor? Na segunda oração, prosopopeia de novo. A cobra é um animal irracional. Logo, ela não fala. Nada diz. Mas, para o texto ficar bonito, transferi para ela uma qualidade própria do ser humano. A fala. Entendeu, leitor? Prosopopeia ou personificação é isso. O autor pega uma qualidade própria de um ser humano, aplicando-a num ser sem vida ou num animal irracional. Veja agora, leitor, a prosopopeia, no romance de Machado de Assis e também na Bíblia. Em Memórias Póstumas de Brascubas, na página 17, Brascubas, personagem criado por Machado de Assis, escreve Vi chegar um hipopótamo que me arrebatou. Me atrevi a interrogá-lo. Engana-se, replicou o animal. Nós vamos à origem dos séculos. Mas o hipopótamo não me entendeu. E perguntando-lhe, visto que ele falava, nessa obra de ficção, Brascubas se encontra com um animal irracional, o hipopótamo. Começou a conversar com um animal. E o animal lhe disse. Engana-se. Nós vamos à origem dos séculos. Viu aí, leitor, a figura de linguagem prosopopeia, o autor Machado de Assis, para o texto ficar mais bonito, atribuiu a um animal irracional uma qualidade própria do ser humano, a fala. Tudo isso é criação, invenção de Machado de Assis. Hipopótamo não fala. Mas, nos textos de literatura, fala. E aí aparece a prosopopeia. Na Bíblia, ocorre a mesma coisa. É um conjunto de livros repleto de lendas, mitos, alegorias, prosopopeias, hipérboles, elipses, metonímias, pleonasmos, etc. Os escritores bíblicos também eram criativos. Veja, leitor, um exemplo em Gênesis, capítulo 3, versículos 1 e 2. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse a mulher. É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher. Do fruto das árvores do jardim podemos comer? Nessa lenda bíblica, criada por um escritor hebreu, que não tinha o nome de Moisés, a serpente, a cobra, conversa com a mulher Eva. Eis aí a figura de linguagem prosopopeia. O escritor bíblico, para o diálogo ficar mais bonito, atribuiu a um animal irracional uma qualidade própria do ser humano, a fala. Entendeu, leitor? No mundo da literatura, da fantasia, cobras falam, hipopótamos falam, leões falam, cachorros falam, gatos falam, jumentos falam, etc. É a figura de linguagem chamada prosopopeia ou personificação. Novamente, na Bíblia, em Números, capítulo 22, versículos 28 a 30, está escrito. Então, o Senhor fez falar à jumenta, a qual disse a Balaão, que te fiz eu, que me espancaste já três vezes? Respondeu Balaão à jumenta, porque zombaste de mim, tivera eu uma espada na mão, e agora, te mataria? Replicou a jumenta a Balaão, porventura, não sou a tua jumenta, em que toda a vida cavalgaste até hoje? Acaso tem sido o meu costume fazer assim contigo? Ele respondeu, não. Viu aí, leitor? Mais uma vez, a figura de linguagem chamada prosopopeia. O escritor hebreu, o escritor hebreu, que não tinha o nome de Moisés, criou um relato em que uma jumenta conversa com seu dono, o Balaão. Machado de Assis utilizou o mesmo recurso, em que o hipopótamo conversa com Brascubas. O escritor bíblico atribuiu a um animal irracional, jumenta, uma qualidade própria do homem, fala. No mundo da literatura, da ficção, da fantasia, claro, animais falam e raciocinam. É a prosopopeia. É a prosopopeia. No maravilhoso livro A Revolução dos Bichos, de George Orwell, vários animais falam. É uma criação dele, do escritor. Na página 12 do livro, o porco, um animal irracional, o porco, diz assim aos outros animais. O homem é a única criatura, a única criatura que consome sem produzir. Não dá leite, não põe ovos. É fraco demais para puxar o arado. Não corre o que dê para pegar um lebre. O homem é a única criatura que consome sem produzir. Não dá leite, não põe ovos. É fraco demais para puxar o arado. Não corre o que dê para pegar uma lebre. Mesmo assim, é o senhor de todos os animais. Isso aí, gente, o porco falando. E o porco diz assim ainda na página 12. Então, camaradas, qual é a natureza dessa nossa vida? Enfrentemos a realidade. Nossa vida é miserável, trabalhosa e curta. Nascemos, recebemos o mínimo alimento necessário para continuar respirando. E os que podem trabalhar são exigidos até a última parcela de suas forças. Isso aí, gente, o porco falando. Porque isso é uma obra de ficção. Mais um vídeo e muito obrigado.